O programa Conexão de hoje dá continuidade a uma série que nós estamos fazendo sobre o primeiro acampamento literário e cultural de Itapes realizado pela Secretaria de Educação com a Prefeitura Municipal aqui de Itapes. Nos nossos programas, como a programação é muito rica, muito extensa, a gente está colocando e detalhando partes da programação para que toda a população entenda, prestigie e também participe deste acampamento literário. E hoje nós vamos falar sobre a exposição Pequeno Artista e nós vamos conversar com as responsáveis por esta exposição para entender como vai funcionar, quais são os dias que ela vai funcionar e o que de fato traz esta exposição para a comunidade Itapes. O Concurso Estudante e o Pequeno Artista já faz 16 anos que existe na Secretaria de Educação e ele conta com o trabalho relacionado às artes visuais, com as escolas públicas e particulares. Outro detalhe, como é que ele funciona, como é que ele vai funcionar no acampamento? Vai ser uma estande? Como é que vai ser, 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 qual é o dia, qual é o horário, quem é que pode prestigiar? Este ano a gente está com essa novidade de trazer a exposição para a Praça Rui Barbosa, até para poder a comunidade prestigiar, porque antes a exposição era no Sim Alvinho. E essa exposição vai contar com um estande somente para as exposições em cavaletes e as esculturas em mesas apropriadas para o pessoal poder apreciar o trabalho realizado pelos nossos alunos. E como é que funciona colocar um projeto que já vem dando certo num grande evento como esse, que é o Acampamento Literário e Cultural? Qual a expectativa de vocês, Elin? A nossa expectativa é que o público prestigie cada vez mais, porque, como tu bem disse, um projeto que já deu certo, que é conhecido pela comunidade. Os professores são professores que apoiam, e as crianças têm o prazer de fazer aquelas obras que nós ficamos muito orgulhosos de poder proporcionar isso. Então, o maior objetivo é que todo o público possa conhecer e possa participar, para não ficar só aquela questão da comunidade escolar. Agora, abriu para o público, em geral, ver as grandes obras que tem na questão da pintura, da escultura, do desenho, da técnica mista. Ali abrange uma grande das artes visuais, ali vai ter uma grande demonstração. Tá certo. Este é o primeiro Acampamento Literário e Cultural. Por que a gente está fazendo essa série? Porque, como diz o cartaz aqui, são muitas atrações. Peças teatrais, exposição de livros, trabalho de artes, apresentações artísticas de alunos, contação de histórias, oficinas, sarau, sessão de autógrafos, bate-papo com o autor, biblioteca itinerante, exposição do pequeno artista que a gente trouxe hoje, piquenique da leitura. O próprio gabinete da Prefeitura de Itapes também vai se instalar lá para ter essa proximidade do prefeito, juntamente com as crianças. Enfim, é tão rico esse evento que a gente está fazendo uma série para você ir assimilando e, acima de tudo, ir prestigiar. Não custa falar também, né? É totalmente aberto ao público, é só chegar, participar e prestigiar. É totalmente gratuito, né? Isso. Na segunda-feira, as escolas entregam os trabalhos, a gente organiza na terça e na quarta. Quarta-feira à tarde, a gente faz um coquetel para os jurados, aí são escolhidos três jurados, e aí eles fazem a escolha. Na quinta-feira, as obras já estão com uma plaquinha ali de premiado, menção honrosa, e no sábado, a gente tem a premiação a partir das nove horas, que aí os alunos ganham kits de materiais de artes para incentivar e para a gente ter uma 17ª edição mais rica ainda. Ou seja, além da atividade, também vai ficar um grande legado artístico e cultural para que se tenha novos eventos, se desenvolva também, principalmente, as crianças com a cultura, que é o propósito deste grande evento. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, com mais novidades sobre o evento e também com as informações que impactam e fazem a diferença na vida aqui do morador de Itapes. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho